Fazemos campanhas pra nós mesmos, o reino virou negócio Você conhece a música gospel que está dando o que falar nas redes sociais? A música Evangelho de Fariseus? A cantora paraense Aimé Rocha cantou Evangelho de Fariseus durante a semifinal do programa Don Reality e gerou repercussões na internet Na canção, a artista faz uma reflexão e pede aos evangélicos que repensem sobre suas ações na sociedade No programa musical cristão, a artista fez uma reflexão e pediu aos evangélicos que repensem sobre as ações e emocionou os jurados do programa Na música, Aimé fala sobre vários problemas na sociedade e orienta as pessoas para focar no que a sociedade necessita Parte da letra da música diz Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Estocamos o maná pra nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio E o dízimo importa mais que os corações Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Emocionado, os jurados, entre eles Alex Passos e Marcos Freire, elogiaram o posicionamento da artista Você tá lascada, tá? Porque sucesso você vai fazer, mas não vai ser fácil O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir Você quer dizer o que ninguém quer escutar E não tem muita gente, ó Graças a Deus você tá aqui E eu quero te ajudar A Renata tá aqui também Nós queremos te ajudar A levar essa voz sua Muito Porque o mercado não quer isso A igreja não quer isso Empresários não querem isso Ninguém quer ouvir o que você tem pra falar não, tá? Marcos Freire, líder da ONG Baluarte Compartilhou sobre os desafios enfrentados em seus trabalhos com crianças na África Em lágrimas, ele expressou a escassez de apoio para projetos desse tipo Minha irmã, não pare de cantar essas verdades Não pare de alertar o povo que está apático Pensando apenas em seus próprios interesses Que está trabalhando para prosperar Mas não para tirar as pessoas da pobreza Disse o emocionado cantor Diversas personalidades evangélicas compartilharam o vídeo do programa Destacando a relevância da mensagem da canção E o alerta feito por Marcos Freire Enquanto muitas músicas gospel têm em sua letra a teologia da prosperidade O evangelho de fariseus confronta e incomodou muitos líderes Como aconteceu nos dias de João Batista Que apareceu pregando verdades E denunciando o sistema religioso da época Evangelho de fariseus expõe as feridas da igreja E muitos líderes não gostaram Creio que a parte que mais incomodou foi o trecho que diz O dízimo importa mais do que os corações O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Na bíblia diz que uma parte do dízimo Era destinada aos pobres E qual é a igreja que tira dos dízimos Para ajudar os necessitados De acordo com o antigo testamento O dízimo surgiu com a lei de Moisés Que previa o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos dos fiéis Seja em forma de bens, mantimentos ou produtos agrícolas Os dízimos tinham um destino Além de manter a tribo de Levi e os sacerdotes Que não podiam possuir qualquer bem material O dízimo era para auxiliar órfãos, viúvas e pobres Assim está escrito Agora veja a opinião de alguns pastores Por causa do apelo da canção Por uma atenção mais social por parte da igreja Tem religioso dizendo que a música é de esquerda Quer dizer que repartir o pão Fazer obra social não é missão da igreja É política de esquerda Segundo a Bíblia O dízimo é destinado a suprir a necessidade dos pobres Você canta algo que esse camarada ali vive Ele saiu daqui Foi para a África cuidar de crianças E trabalha com crianças que são perseguidas e assassinadas também Mano, quando você vê isso, Marquinhos? Cara, enquanto você foi cantando Eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs Que a gente teve que comprar elas É forte, bicho Você está louco, mano Você é forte Das mãos dos rebeldes Que mataram seus pais diante dos próprios olhos delas Propositalmente É duro E elas sem entender nada de onde saíram Porque perderam os pais, perderam tudo E elas encontraram um abraço De uma igreja que se posicionou De uma igreja que nós não tratamos pautas políticas Mas nós tratamos a pauta do Evangelho de Cristo Então, minha irmã, não para de cantar essas verdades Não para de alertar a um povo Que está apático Que está pensando nos seus próprios interesses Que está trabalhando para prosperar E não para tirar os outros da pobreza Você é muito criativa As suas canções são muito fortes Você tem uma doçura que prende a atenção As suas músicas Elas vão para fora da igreja Entende? Você vai alcançar com a sua arte O mundo O reino Virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.